Vamos falar com o Nauro Júnior, mas já lança aquela tua de início. Nauro, quem é Nauro Júnior na fila do pão? Cara, eu sou um cara que não nasci com nenhuma vocação pra ficar rico. Mas, então eu decidi ser feliz, entende? E eu passei muito tempo, porque eu sou um menino que nasci na periferia, no Vamburgo, e tentava achar meu lugar no mundo, né? E quando a gente tá tentando encontrar um lugar no mundo, na adolescência, na juventude, no início da vida adulta, tu sempre acaba te submetendo a ser aquilo que esperam de ti, não aquilo que tu realmente é. E um dia eu tava tomando um trago no curso de Malta, junto com uma amiga minha, já tinha tomado vários copos, uns entrecou forte. E aí, ela perguntou pra mim, assim, ela era... Depois foi minha colega, a gente deu aula junto na Católica, e ela perguntou pra mim, assim, como é que tu consegue? Tu escreve livro, tu fotografa, tu faz cinema, tu anda de fusca? E aí eu disse pra ela, assim, quando eu perdi o medo de ser ridículo, eu passei a fazer coisas das quais eu muito me orgulho. Que legal. Aí ela me olhou e disse assim, que frase é essa? Eu digo, não sei, inventei agora. Aí ela disse assim, é tua? Eu digo, uau, acho que é, né? Ela escreve isso aí, cara. Aí eu digo, mas por que? Ela disse, escreve porque tu vai esquecer, tu tá bêbado. E daí eu peguei um papel do Cruz de Malta e escrevi, quando eu perdi o medo de ser ridículo, eu passei a fazer coisas das quais eu muito me orgulho. No outro dia eu acordei, tirei aquele papel do bolso, disse, que frase é essa? Aí comecei a pesquisar, porque veio uma insegurança. Essa frase é tão boa que nem parece que foi eu que disse, entende? E daí comecei a procurar, 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 pesquisei durante muito tempo pra ver se essa frase era na indústria. E descobri que era minha mesmo. É uma linda frase. E pra mim, se tu perguntar quem é o Nauro, o Nauro é o cara que quando perdeu o medo de ser ridículo, ele passou a fazer coisas que muitos se orgulham. Porque é muito difícil, cara. Às vezes as pessoas me perguntam, cara, tu já foi fotógrafo da Zero Hora, tu já ganhou prêmio de fotografia, tu anda num Fusca, sabe? Às vezes eu vou numa festa, os meus amigos todos com carrão, e a gente chega lá do nosso jeito. Eu, a Gabi, a Sofia, sabe? A Sofia é uma adolescente que não tem vergonha do pai dela, sabe? Ela estuda no Mário Quintana e o Mário Quintana é o único Fusca que talvez tenha entrado lá durante todo o tempo, que a Sofia estuda lá. Talvez algum outro que tenha, de vez em quando, uma volta. Mas o carro de verdade, que anda todos os dias... E, cara, é isso. Eu sou o cara que quando... Tem aquela coisa assim... Não pode dizer desse jeito, Einstein, como é que se fala? Então, na realidade, essa frase bonita que abre o meu livro, Andanças Imaginárias, é mais ou menos o seguinte, caguei pro mundo, entendeu? Caguei pro mundo. Então, o que é caguei pro mundo? Não pode dizer isso. Então, vou dizer, quando eu perdi o medo de ser ridículo, eu passei a fazer coisas das quais eu muito me orgulho. Que legal. Isso é um nauro, cara. Isso é um nauro. Durante a escrita do meu último livro, me apareceu outras frases estranhas também, que eu achava... Porra. Será que foi eu mesmo? Agora eu vou ler uma delas aqui. E antes de começar só, já viram que a conversa vai ser boa, mas antes de começar, eu quero agradecer aí a nossa parceria com o Círculos. Vai pedir um lanche, pede o Círculos. Círculos é o melhor lanche da cidade, não tem pra ninguém. O meu favorito, mais novo, é o de frango grelhado com molho de quatro queijos. Sigam eles nas redes sociais, os guris devem estar colocando o card aí. Façam seus pedidos, entrega pra cidade inteira. E quando pedirem, digam que viram aqui no DDD 53 pra gente ganhar uma moral lá. Tá? Valeu!